No episódio 7 tivemos a oficina de nutrição, realizada pela Vivian, professora da Eduvale. Ela coordenou os participantes para realizarem receitas naturais de cupcake de maçã, biscoito de gergelim e suco detox de abacaxi com couve. E ainda tivemos o minuto de saúde emocional, com Rodrigo Negrão. No bloco 2 tivemos o treinamento aeróbico intervalado, que você pode acessar no YouTube da Eduvale TV e Sementes da Vida, para poder realizar esse treino em casa, juntamente com nossos participantes. Vamos agora para o episódio 8. Olá, estamos agora para mais um episódio do Reality Vida 10, dessa vez mais diferente ainda do que a gente está acostumado. Viemos aqui no Instituto Federal de São Paulo e uma parceria com o projeto Mulheres de Avaré. Então é um projeto que o Instituto Federal faz, que existe um grupo de mulheres que vêm aqui, e eles estão há um semestre tendo aulas, tendo aulas teóricas, práticas, que elas vêm aprendendo com vários pontos da vida, para melhorar em relação à saúde, a qualidade de vida, a inteligência delas. E neste momento a gente vem trazer esse treino diferente, pegando os participantes do Reality Vida 10, para fazer esse treinamento com elas. E a gente vai ter essa oportunidade de ter esse momento especial. Vamos lá, galera? Vamos lá! Beleza? Para dar início ao treinamento com o projeto Mulheres de Avaré, a participante Vera fez o papel de professora, realizando aquecimento com a rotação da cabeça e alongamento dos braços, e posteriormente foi para os membros inferiores. Após o alongamento com a participante Vera, foi dado início ao treinamento com o auxílio da plataforma digital. Então vamos lá, neste momento a gente vai começar com a corrida em pé. Por 30 segundos a gente vai realizar esse exercício. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então, 3, 2, 1, beleza. Descansou um pouquinho. Neste momento, agora, o crucifixo em pé. Só esse movimento aqui, dois braços. Sobe. Faltando 5 segundos. Sobe. 2, 1, beleza. Agora, esse movimento para o posterior de coxa. Só esse movimento aqui, para trabalhar a parte posterior da coxa. Movimento simples, mas com certeza já está ativando o seu músculo, principalmente o posterior da coxa. 5, 3 segundos. 2, 1. E agora, para finalizar esse primeiro ciclo, a rotação de quadril. Faltando 5 segundos. 3, 2, 1, fechou. Esse primeiro ciclo, respira. Após o primeiro ciclo, as mulheres de Avaré, junto com nossos participantes, realizaram o ciclo 2, que contém o exercício de meio polichinelo. Em seguida, fizeram o de tríceps acima da cabeça, a rotação externa da perna e, para finalizar, o abdominal oblíquo em pé. Ainda fizeram mais três ciclos de treinamento, contendo exercícios variados, entre eles, a corrida rápida no lugar, soco frontal, soco frontal, soco frontal, abdominal em pé, salto de vôlei, elevação de pernas e finalizaram com o elliptical. Devido a um convite da Gabriela Arduino, que é a coordenadora do grupo de mulheres, que a gente teve essa oportunidade de realizar esse projeto aqui no Instituto. E agora vamos conhecer mais detalhes sobre esse projeto. Boa tarde. Esse projeto é um projeto de formação profissional de mulheres do Instituto Federal de São Paulo. Todo ano a gente submete um projeto, o nosso chama Mulheres de Avaré. Esse ano a gente está trabalhando com aproveitamento integral de alimentos, mas a gente tem uma parte de formação também, onde elas têm oficina de escrita, oficina de matemática e finanças pessoais, de bem-estar. Por isso que a gente entrou em contato com o programa Vida 10. Então elas têm uma parte de relacionamento e de pensar na vida, em práticas saudáveis. Elas têm aula de saúde e qualidade de vida. E no Instituto a gente preza sempre por essa parte social. Então a gente traz já o sexto, sétimo ano que a gente tem o projeto com as mulheres. Começamos com o projeto nacional Mulheres Mil e aí passou para o projeto institucional de formação profissional de mulheres. O Instituto é um pouco diferente das universidades e das escolas técnicas, porque a gente tem cursos técnicos, técnicos integrados ao ensino médio, onde eles ficam o dia inteiro aqui. Cursos superiores e ainda tem a possibilidade de fazer projetos de ensino, pesquisa e extensão. Muito legal essa oportunidade. O Instituto realmente está de parabéns por esse projeto social e vários cursos que eles oferecem. Então entre em contato que é de excelente qualidade. Abraço. Tivemos aqui a oportunidade de ter esse treinamento realizado aqui com o projeto do Mulheres de Avaré. E vamos ver agora com a Adriana, que faz parte desse projeto, o que ela achou desse treinamento. Eu achei que foi uma iniciativa assim que eu mesmo não tinha passado por isso ainda. Não só para mim, como para minhas colegas. Eu achei que foi uma coisa assim, diferente e boa também. A gente aprender mais e saber o quanto é importante a atividade física, né? E para a gente se envolver mais também. A gente fica meio travada, né? Não sabe como é importante. Que através do pouco que a gente fez aqui, ao mesmo tempo que parece um esporte, que é um esporte, na verdade, a site é um espacinho de dança, né? A gente até que se diverte. E fica, como diz, fica aquele gostinho de quero mais. Estamos aqui com mais uma participante, a Joseandra, que vai falar sobre a experiência dela com esse treino com o Reality Vida 10. Foi uma experiência muito boa e eu acho que deveria ter, uma vez por semana, se reunir, né? Que nem a nossa turma, com pessoas diferentes, porque é uma coisa boa e uma coisa saudável para a vida. E que muitas pessoas não conhecem, pensam assim, ah, eu vou fazer uma caminhada, vou fazer uma outra coisa. E eu acho que a ginástica, 30 minutos, 2 horas, no mínimo que você faça, já é o importante para a sua saúde. Estamos aqui com o Fernando, que teve a oportunidade de fazer um treinamento do Vida 10, com o grupo das mulheres de Avaré e vamos ver a experiência que ele teve com elas. Boa tarde, Marcelo, pessoal. Foi muito bacana fazer parte desse projeto social, poder unir esse projeto com o Vida 10, né? É uma coisa bem saudável, poder transmitir o conhecimento que a gente teve dentro do Reality para todas essas mulheres aí que fazem parte desse projeto. É bem bacana, foi bem produtivo. E agora com a participante Rafaela, para saber como foi essa experiência do treinamento com o grupo das mulheres. Foi muito legal a interação, a gente poder ajudar elas, assim como elas também acabaram nos ajudando. A gente acabou, foi rápido, mas deu para ouvir algumas histórias, fazer uma amizade muito gostosa a interação e poder passar esse treino para elas. Inclusive algumas falaram que vão começar a fazer em casa agora para fortalecer. Legal, muito bom a gente ter essa experiência de um trabalho social. E parabéns ao Instituto Federal por esse projeto com as mulheres de Avaré. Abraço. E neste momento teremos o detalhamento da plataforma Vida 10. Temos aqui a parte dos treinamentos, local para colocar a foto do antes e depois. Os sementes da vida detalhado nos módulos racional, emocional, físico, nutricional e espiritual. Roda-sementes, os testes, o Cidblog e para agora o detalhamento do módulo racional. Então, abrindo aqui a gente tem o vídeo introdutório que fala sobre o racional, local para ebook. Mais vídeos, né? Que se você clicar aqui vai ter mais vídeos sobre o racional, com livros, fisiologia do exercício, inteligência emocional, o cérebro da criança. E agora, voltando para o racional, o detalhamento sobre o que é o racional. O sistema nervoso é a parte do nosso corpo responsável para responder aos estímulos externos. É através dele que toda a decisão, toda a análise, todo o olhar, toda a capacidade do nosso corpo decide o que vai fazer. A mente é responsável pelo nosso consciente, subconsciente e até inconsciente. Se alguma coisa nos desestimula ou nos motiva, isso com certeza passou por lá. Você quer aprender a trabalhar a sua mente de uma forma mais positiva e ter uma vida assim mais plena? Este espaço é para isso. Siga nossas dicas e tenha uma vida 10. Agradecemos, então, ao Instituto Federal de São Paulo, daqui de Avaré, pela sua oportunidade de ter essa parceria e gravar com o projeto Mulheres de Avaré. Então, é o projeto social dessa faculdade e a gente tem esse benefício delas terem participado do nosso treinamento. Você que está em casa pode acessar também a esses treinos. Entre no sementesdavida.com e lá você pode ter mais informação sobre o Reality Vida 10. E no bloco 2, teremos o basquete daqui de Avaré.